O jornalista Anselmo Oliveira acumulou uma experiência muito ampla como colunista. Ele associou sempre a coluna de cultura, as colunas que ele comandou foram sempre dedicadas aos temas da cultura, com a coluna social. Era comum as colunas comandadas por Anselmo, lideradas por Anselmo Oliveira, associarem notícias e comentários a respeito do tema da cultura e dos temas que são próprios às colunas sociais. As ideias de Anselmo são ricas. Ele discute com propriedade o que é jornalismo, o que é colunismo, o que é coluna social, o que é coluna de cultura. Agora, vamos acompanhar o depoimento memorialístico do jornalista Anselmo Oliveira. Nosso colunismo, aparentemente, para algumas pessoas, parecia ser um modismo. Um modismo que, na verdade, era por falta de conhecimento, porque o colunismo já tinha surgido muito antes na imprensa no mundo inteiro. O colunismo era, na verdade, uma especialização sobre determinados assuntos, que não caberiam exatamente em uma página qualquer do jornal. Era muito comum as notícias em geral, as notícias locais, as notícias internacionais e a página policial. Isso era, basicamente, um modelo do jornal tradicional, sem muita pretensão. O colunismo é que vai dar uma qualificação ao veículo, porque ela vai dirigir, agora, um espaço para comunicar determinadas informações muito qualificadas. Então, o colunismo social, o colunismo cultural, por exemplo, Como o colunismo esportivo, que também é um outro tipo de colunismo muito importante, vai dar uma qualificação. Então, quando alguém queria saber como é que está a sociedade, ia ler a coluna social. Carlos Suan, do Globo, nosso, meu xará, Anselmo, também, no Jornal do Brasil, depois do Globo, etc. O próprio grande pai do colunismo mundano, Ibrahim Suede, porque as pessoas já sabiam o que ali iam encontrar. A notícia que iam encontrar, que era sobre a sociedade. E o que era a sociedade? É quase que um colunismo antropológico. Como é que a sociedade se organiza? Principalmente os ricos, a elite. É um colunismo social, é importantíssimo, até porque há uma curiosidade das outras camadas sociais para saber. Repare, quando sai uma notícia sobre um grande ator de Hollywood, sobre a casa que ele comprou de alguns milhões de dólares, todo mundo leia. Até quem nunca se interessou pela coluna, só para ver a curiosidade sobre como vive aquele... O colunismo cultural é a mesma coisa. Hoje, isso é tão importante que quando alguém, e não é de agora, isso há muitos e muitos anos, alguém queria saber, na Europa, como era, se a peça que foi lançada, ou a ópera que foi lançada. Eu estou falando isso já nos anos 800 e começo dos 900. Ia ler a crítica sobre a estreia da ópera, a estreia da peça teatral, da orquestra, etc. Veja que já tinha uma coisa, alguém que escrevia publicamente para isso. E nós evoluímos, que hoje nós temos, de certa forma, um colunismo muito segmentado, tanto é que a gente tem até gastronomia, uma coluna exclusiva de gastronomia. O Hugo Salidonio, que é um dos grandes colunistas gastronômicos desse país, que fez história e fez muitos passarem a escrever e se dedicar a esse tipo de colunismo, que é importante, e a gente que não sabia, bom, eu quero saber o que está acontecendo. Hoje nós temos colunas só sobre vinhos. Não é nem sobre comida, é sobre vinhos e outro sobre comida, não é? Então, outro sobre esporte. E sobre esporte, hoje nós temos uma subdivisão. Nós temos sobre esporte amador, sobre esporte profissional, de futebol específico, esportes em geral, olímpicos, etc, etc. Então, há uma segmentação que faz com que a informação seja cada vez mais correta. Na Europa é muito comum o turf, que é a corrida de cavalo, e aí é um dos colunismos mais antigos de esportes, é a coluna do turf, que no Brasil já teve também, no Rio e São Paulo, porque era muito comum, a gente sempre imitou um pouco a Europa, então tinha aquelas colunas do turf, que dava até as dicas do azarão, disso, daquilo, outro e tal, e analisava os pares dos cavalos que iam correr no derby. Eu diria que são as duas coisas. Ela é a informação, o jornalismo é a informação, e pode ser também a opinião. Ela é a informação porque tem determinadas áreas que devem ser comunicadas independentemente da sua, digamos, seria o grande cerne dos veículos, mesmo privados, que precisam ganhar dinheiro para pagar os seus funcionários, etc, e tal, e dá lucro, obviamente, mas tem uma área que é o campo da informação que não pode deixar de ser comunicada, que são as notícias, tal, tal, tal. Isso não significa dizer que os jornais não tenham posição, os veículos não tenham posição. Um grande equívoco no Brasil, hoje, hoje, porque a gente olhar o período do Brasil colônia, o Brasil império, e o começo da república, a gente sabia claramente que tinha jornais que eram empreendimentos privados e que tinham uma posição a defender. Então, no período do império, tinha jornais que defendiam a república, outros jornais que defendiam o império. Nós tínhamos na colônia veículos, até muito simples ainda, mas que alguns já ensaiavam a defesa, digamos assim, do Brasil, que o Brasil estava crescendo, defendia o Brasil, talvez tenha sido a maior força que levou até Dom Pedro I a se decidir depois pela independência do Brasil. Isso tem a ver muito com o jornalismo feito ainda no Brasil colônia que levou o Brasil a se distanciar e ficar independente de Portugal. E no império não foi diferente, foi num crescendo que chegou inclusive a proclamação da república também, aqui a gente não vai entrar nos outros detalhes, porque isso daria um curso inteiro. Isso não seria um interesse, seria um curso. Na verdade é complicado, mas a gente não pode negar que ali houve esse papel da imprensa com a opinião. E aí a opinião não tem. A opinião, como já se disse, não é uma coisa imparcial. Quem quiser imparcialidade vai para a justiça. imparcialidade é coisa típica da justiça. Ou pelo menos deve ser. Agora, o jornalismo de opinião, não. Ele é de tomar uma posição. No Brasil se estreia às vezes quando tem um jornalismo com posição. Ao contrário, a gente vê nos Estados Unidos e mais recentemente nessa disputa entre o conservadorismo e o liberalismo lá nos Estados Unidos, confundido com direita e esquerda nos Estados Unidos, que embora a esquerda nem aparece nos Estados Unidos na verdade, a gente percebe que os jornais se posicionam. Os veículos privados se posicionam. Ou eles são conservadores ou eles são democratas. Não existe são republicanos ou democratas, ou seja, o campo do conservadorismo ou o campo do liberalismo. E isso não significa que não se tenha uma informação de qualidade. A informação permanece, a opinião é que é aquela parte do jornalismo opinativo que é fundamental. Isso, ou seja, no jornal escrito, impresso, na televisão, a gente viu isso muito claro na disputa de Biden com o ex-presidente dos Estados Unidos. A gente viu isso agora mais recentemente na França com o Macron e a Le Pen muito claro isso. O jornalismo muito forte de opinião se colocando porque isso é também uma informação qualificada. Opinião não é algo assim. Eu opino porque quero opinar. Você opina e você dá argumentos e leva argumentos do ponto de vista intelectual para poder alguém se decidir, obviamente. Opinião é importante por isso. Melhor, é pior do que falta de opinião é ficar em cima do muro. Existe também o jornalismo em cima do muro, aquele que agrada quem está no poder. Se mudar, ele muda também, pronto. Então, existe também no Brasil e no mundo também existe esse tipo de jornalismo. Mas que o jornalismo é uma conjunção entre a informação naquilo que deve ser, não pode ser objeto sequer da comercialização porque é um fato importante que não... Ninguém pode deixar para ele de falar sobre a guerra da Ucrânia. O jornal ou emissora de televisão, rádio, site que não fale sobre isso vai estar na sua história pecando jornalisticamente. Pode ser que isso não dê dinheiro, vai dar dinheiro ou outras coisas para ele. E aí ele vai ter, mas ele não pode lhe dar informação. Agora, opinião sim, opinião ele tem que dar e tem que se posicionar. O jornalismo seja a chapa branca oficial ou seja o jornalismo neutro, eu não acredito. O jornalismo ele tem que ter aquilo que talvez seja a coisa mais importante do jornalismo, a ousadia de opinar, agora opinar conscientemente, com respeito e com é sem trazer inverdades. Posição não é trazer mentira para o jornalismo. No Brasil, eu digo que é quase impossível, tirando alguns nichos, que seria talvez aquela das grandes empresas que produzem conteúdo jornalístico, mas a grande parte do jornalista, a grande parte das empresas jornalísticas, principalmente da mídia impressa, tem muitas dificuldades. É um fenômeno que não é de agora. Os jornais, desde que a gente conhece que existiram, sempre tiveram um dono que bancava o jornal. quer dizer, o jornal não era, não conseguia pagar as contas. O dono é que bancava as contas. Então, se você olhar para um jornal como na época da República ou do final do Império, eram, de certa forma, os monarquistas que bancavam os jornais e remuneravam os jornalistas que escreviam, ou eram os republicanos, principalmente aqueles insatisfeitos com a política do Império, que bancavam os jornalistas que trabalhavam nos jornais republicanos. Isso não vai ser diferente. Se a gente olhar Sergipe, por exemplo, nós vamos ver a Gazeta de Sergipe, que era um jornal que inicialmente foi mantido exatamente por quem era o dono do jornal, porque não conseguiria viver com a atividade empresarial do jornal. nenhum jornal de Sergipe conseguia isso. Mas vamos ter um jornal que vai conseguir fazer isso um pouco. É o Jornal da Cidade com o Nazário Pimentel, que investe numa nova tecnologia que era o Offset, vai dar uma qualidade melhor à impressão, vai atrair anunciantes, e se a gente conversar com o Nazário hoje, o Nazário vai dizer, chegou um momento também que não dá, por isso que eu tive que vender o jornal. Uma outra coisa, se a gente perceber, a própria televisão do Brasil, as televisões pequenas de cidades pequenas, como tem espalhadas pelo Brasil, para manter o avanço da tecnologia, a troca de equipamentos e tal, sofre bastante, por isso que muitas vezes termina mudando de mão, porque não consegue bancar a atualização de equipamentos e tudo. Nós temos uma tecnologia hoje, a cada seis meses todos os equipamentos ficam obsoletos. Tem uma feira famosa na Alemanha de televisão que disse que quando o pessoal ia para lá já ficava tudo com o cabelo em pé, porque ia saber onde é que eu vou arranjar financiamento para comprar esses equipamentos novos, para me manter atualizado. eu sou do tempo que a gente fazia reportagem na televisão com a câmera 35 milímetros, que tinha que processar o filme em 35 milímetros, tinha que editar e depois passar para poder no VT, para poder transformar em uma linguagem televisiva. Hoje você faz isso com uma câmera pequena, com toda uma tecnologia e uma capacidade que nem sonhávamos ainda quando eu estava na televisão. Então, na verdade, eu diria que tanto empresas jornalísticas como jornalistas, a grande maioria tem dificuldade em sobreviver somente da profissão. Por isso que muitas vezes o jornalista tem que complementar a sua renda sendo professor, sendo revisor, trabalhando, fazendo outra coisa, até às vezes sendo empresário e jornalista também para poder sobreviver. Olha, essa crítica é uma crítica muito generalista. É a primeira aquela ideia de que, olha, como quem aparece na coluna social é um grupo social que se destaca, porque só vai para a coluna, como vai para o jornal quem se destaca. Até quem vai para a página policial é quem se destaca. Nem por isso eu vou dizer é que a página policial é um lugar só para pobre, porque quando o rico comete um crime e vai para... Dá mais e bope, vende mais. Então, seria uma forma preconceituosa de olhar o colunismo social. Tem que entender que o colunismo social vive exatamente de uma coisa chamada glamour, que a sociedade sempre cultivou. eu diria que é uma relação muito interessante porque se a coluna é feita social para a elite e para trazer a elite e colocar no seu pedestal, seja bajulando ou não, isso é um detalhe, mas quem mais lê a coluna social é o pobre. Quem copia a roupa da missa e da princesa que está na coluna social é o pobre. Então, a coluna social ela é informativa. Por quê? Através da coluna social, principalmente nos últimos 30 anos, 40 anos, é o que traz a novidade da moda. Olha, a moda de como se organiza um jantar, de como se faz um aniversário de 15 anos e tal. Então, é muito interessante que essa é uma informação aparentemente muito mundana, digamos assim, mas faz parte da sociedade que a gente não pode desprezar. Uma sociedade é feita disso, como as pessoas se vestem, como comemoram, o que usam, o que deixam de usar, o que saiu de moda, o que entrou na moda, não é? O penteado, etc e tal. Então, se alguém se parar para ler uma coluna social, e eu gostava muito de ler coluna social, porque tinha os detalhes. quando falavam a festa de adversário de fulana, geralmente vinha ao lado como as pessoas estavam vestidas, as cores que usavam. São detalhes que aparentemente, para quem só olha a coluna social com um certo olhar pejorativo, não percebe que aquilo também é uma informação muito interessante de como aquela sociedade se manifesta, seja do ponto de vista, e não é somente o colunismo social, ele também traz intrinsecamente a cultura, porque na coluna social, antes da coluna cultural existir, que vai estar o lançamento do livro, as palestras, os cursos importantes, as visitas dos intelectuais, a Aline esteve no Brasil, quem é que dá essa notícia? A coluna social, que vai detalhar, inclusive, porque o jornal dá a manchete, mas a coluna social é que vai dizer, esteve com a, esteve na universidade e tal, visitou e tal, aqueles detalhes estão na coluna social, então, é um menosprezo achar que a coluna social é algo assim, muito denecessária, como se isso fosse apenas um ato bajulatório, não é, e quem vai provar isso, é Zózimo Barroso do Amaral, Zózimo é que faz, da coluna social, e se alguém pegar, é um verdadeiro manual de redação da coluna social, todo, todo o trabalho dele, mostra exatamente que aquilo ali é quase que um estudo antropológico da sociedade daquele momento, se você quiser saber como, como era, como se comportava a sociedade carioca dos anos setenta, oitenta, tem que ler Zózimo Barroso do Amaral, a música, a cultura, a dança, as festas, e tudo. A música, Transcrição e Legendas Pedro Negri